Doutor, tem como prevenir essas linhas, essas rugas? Tem. Primeira coisa, não fumar. Acho que o cigarro é uma das principais causas dessas rugas. Hidratar bem a pele, passar o protetor solar, o uso do ácido retinóico é bem interessante, por isso que é importante a paciente consultar com o dermatologista ou cirurgião plástico. Evitar, por exemplo, se você gosta muito de correr, evitar se expor muito ao sol durante a corrida. Porque o que acontece nessa região, não só no código de barra, mas em toda a região facial, é essa diminuição do ácido hialurônico, onde vai diminuindo toda a região facial e vai formando as rugas. Então, para você preservar o ácido hialurônico que você já tem na pele, por isso é importante todos esses cuidados, o uso do protetor, da hidratação, ter cuidado quando for correr, fazer academia, não fazer tanto esforço fazendo... Você vai às vezes para a academia e você vê muita gente fazendo tanta força na região facial que acaba formando muitos vincos e muitas rugas. A gente quer ficar forte em toda a região do corpo, mas não na região facial. Não pode forçar os músculos do rosto, porque senão ficam marquinhas. São exercícios diários, não é, doutora Dilson, que a gente acaba marcando de fato? Exatamente, Luciana. Então, assim, é importante quando fazer academia, ficar sempre de frente para o espelho, para não forçar tanto a região frontal, não fazer aquelas caretas, que aí você vai aumentar as rugas na região facial. Doutora Dilson, os códigos de barra têm solução? Tem como melhorar, Luciana. Solução às vezes é muito difícil, porque dependendo da paciente, por exemplo, pacientes que fumam, né? Então, tem aquele hábito de ficar com cigarro várias vezes ao dia, então... Exercício, né? Labial. Exercício labial, a musculatura fica forte, desidrata muito essa região e acaba formando o que chamamos código de barra, né? Exatamente entre os lábios superior e inferior, onde existe realmente o código de barra. E existe um tratamento, né? Que é através da técnica Blush Technique, que é um através de acidônico baixíssima quantidade, menor do que a do Skin Booster, onde você faz superficialmente, né? E é associado à toxina botulínica, ou seja, com Botox, mais esse tipo de tratamento que é o Blush Technique. Então, quando você associa essas duas técnicas, você consegue dar uma melhora nessa região. Tchau, 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 tchau.